Pessoal, todos os dias a gente noticia fatos importantes e muitas vezes eles acabam se perdendo com o tempo. Mais de um ano e meio depois, a gente vem contar como estão os policiais militares réus pelos atos do 8 de janeiro na esplanada dos ministérios. Os sete integrantes da cúpula da APM do Distrito Federal, suspeitos de cometerem cinco crimes além de omissão, têm seguido a vida fora da prisão com bons salários, reformas em casa e aposentadoria acima de meio milhão de reais. Eles foram presos preventivamente em agosto de 2023 e a ação da Polícia Federal, mas tiveram a liberdade provisória autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Os dois últimos a saírem da cadeia foi o major Flávio Silvestre de Alencar e o tenente Rafael Pereira Martins em 29 de maio. Mas todos recebem, ao menos desde janeiro de 2024, suas remunerações mensais. Eles estão em liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares, como uso de tornozeleira, enquanto respondem à ação penal no Supremo. Enquanto o processo está em fase de instrução no STF, os réus continuam nos holofotes. Em abril, os dois coronéis que comandavam a APM do Distrito Federal em 8 de janeiro se aposentaram e receberam juntos 1,3 milhão de reais líquido. No portal da transparência do governo do Distrito Federal, também é possível checar quantos réus receberam de janeiro a maio deste ano, último mês com dados inseridos no sistema. Alguns tiveram os pagamentos suspensos por causa da prisão, mas foram retomados. Além dos valores recebidos por suas aposentadorias, chamou a atenção a ajuda recebida pelo coronel Jorge Eduardo Naime por meio de depósito de patriotas, pessoas que foram sensibilizadas pelos pedidos de pics da esposa do militar nas redes sociais. A esposa de Naime afirma ter dívidas urgentes a pagar, mas nós mostramos ontem que a casa do casal passa por uma grande reforma no momento. Na matéria do portal Metrópolis, você pode conferir o valor dos salários e aposentadorias de todos os sete militares. Tchau, tchau.